Eu não quero botar essa flor, você tá cheia de espelhos Igual uma rosa vermelha, 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 vermelha Te deixe que cê roubou minha alma Depois cê foi embora sem dizer mais nada Depois cê foi embora sem dizer mais nada Eles não tem valor Chari não me liga hoje Eu tô de saco cheio Vou virar esse licor Vou virar esse licor Eu não tenho culpa se meu mundo não tem cor Se eu olhar com todo esse áudio consegue Mistura estranha no capoco mole Já esqueceu até mais um gol Eu tô sem alma Eu não quero botar essa flor, você tá cheia de espelhos Igual uma rosa vermelha, 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 vermelha Te deixe que cê roubou minha alma Depois cê foi embora sem dizer mais nada Depois cê foi embora sem dizer mais nada Eu tô de saco cheio Vou virar esse licor Vou virar esse licor Vou virar esse licor Vou virar esse licor Eu tô de saco que 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 eu tô de saco Obrigado.